A pandemia de Covid-19 nos afastou de repente dos nossos ambientes na Unicamp e precisaremos adotar novos comportamentos para que o vírus não se espalhe por aí. Um deles é a utilização do Aviso, aplicativo de inquérito sintomatológico para avaliação das nossas condições de saúde em relação à Covid-19. Nossas respostas auxiliarão a Unicamp no diagnóstico e cuidado imediato de pessoas contaminadas. Diariamente, ao retornar ou manter suas atividades presenciais, todos os estudantes, professores, servidores e demais colaboradores com vínculo formal Unicamp ou Funcamp irão responder às questões do aplicativo antes do início da jornada. A partir das suas respostas a algumas perguntas rápidas, ele identificará se você está apto a estar no campus ou se suspeitar de Covid-19 enviará notificação para seu comparecimento ao SECOM. Conforme a avaliação clínica, você será testado para Covid-19 e aguardará o resultado em isolamento domiciliar. Não se esqueça de enviar o atestado médico ao seu RH local. Quando o resultado ficar pronto, o SECOM entrará em contato com você. Se for positivo, será emitido o atestado e o CTU da unidade, no caso de aluno ou superior imediato, no caso de docente ou funcionário, será comunicado. Se você atua em Limeira ou Piracicaba, ao receber a notificação do aviso por suspeita de Covid-19, deverá acionar o teleatendimento do serviço em Limeira. Dependendo da orientação recebida, você precisará se dirigir aos serviços de saúde de referência desses municípios para avaliação clínica e testagem, seguindo os mesmos protocolos do SECOM. Caso o resultado seja positivo, deverá encaminhar o atestado por e-mail ao SECOM para a inclusão da informação no aviso. A partir daí, o fluxo de monitoramento é o mesmo em todos os CAMP, com o SECOM acompanhando diariamente os casos confirmados. O aplicativo enviará mensagem automática para todos os usuários positivos para a Covid para indicação dos seus contatos na Unicamp. Eles serão orientados, testados e monitorados diariamente pelo SECOM. Não se esqueça, utilize o aplicativo Aviso diariamente como mais uma das ações para combatermos a Covid-19 na Unicamp.